É, alô? Mas o que seria exatamente um plano de interurbanos? Outra volta, equipe! Ah, na verdade, já terminamos o que a professora Spitfire pediu. Parece que alguém precisa de mais motivação. Eu acho que eu nunca corri tanto assim na minha vida. Isso é ótimo! Treinador, precisamos de um tempo. Amizade tem a ver com franqueza. Então acredite quando eu digo, não vamos parar! Fiona não consegue correr mais rápido! Discórdia agora já chega! Colocar os alunos em perigo é demais! Eu não sei por que está tentando destruir a escola, mas isso acaba agora mesmo! Eu não estaria tão certo! É o seu último aviso! Vai com calma, Starlight. Ele é seu amigo, lembra? Mas ele não está agindo como um. Ela está certa, Discórdia. Qual é o seu problema? Meu problema? Como é que a Twilight resolver colocar uma unicórnio incompetente e 70 de poder na direção pode ser meu problema? Não se preocupem! Eu só bani o Discórdia da escola pra sempre, mas ele dá bem. Isso deve piorar as coisas. Por que não conversou com o Discórdia? Porque ele tem razão sobre uma coisa. Eu estou me saindo muito mal como diretora. Não, não está. O Discórdia só está sendo o Discórdia. É, talvez. Mas por que será que ele se incomoda tanto comigo no comando? A gente pode descobrir depois da Gincantada. Vamos! Pessoal, na Gincantada, desta tarde, vocês terão que usar os artefatos da história pra descobrir onde estão escondidos. Quando virem um, toquem nele com o escudo mágico pra marcar a pontuação. A Twilight deixou a lista de seus parceiros antes de ir. Vão passar os escudos. Preparar e... Que comece a Gincantada! Ai, vamos, vamos! Vamos! Podemos usar o Observatório da Twilight pra ver as equipes. Espero que saiba onde está indo. Ao Elmo de Ixler! É, por mim está beleza. No livro, diz que Ixler foi um honrado guerreiro Ilyaki. Todo guerreiro que o via baixava as armas em paz. Eu acho que o artefato deve estar numa dessas armaduras. Eu acho que é aquela. Isso! Um já foi. Faltam cinco. Ah, a Ocelos e a Smulder acharam o primeiro artefato. Espera, o que é aquilo? Ah, eu... Não sei se isso faz parte da Gincantada. A escola está assombrada. Isso não é legal. Com certeza, a gente vai vencer a Gincantada. É, eu não duvido. Mas pelo menos eu sei onde está um dos artefatos. Eu vi o Spike escondendo ontem. A coroa de Grover. Ponto! Dizem que é mágico. E o rei Grover usou pra se tornar o primeiro rei de Griffonstone. Eu sei. Bem legal, né? Ai, você prestou atenção na aula. O quê? Se você contar pra alguém... Pintura 3D! 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 Ah!